Olá, seja bem-vindo à semana de número 7 da formação Teclado Litúrgico. Nesta semana, iniciaremos o aprendizado da pauta musical, de como as notas musicais se posicionam na pauta e daremos os primeiros passos para identificar como as notas da pauta são executadas no teclado. Além disso, aprenderemos a nossa segunda melodia do nosso curso. Qualquer dúvida que você tenha sobre os conteúdos tratados nesta aula, deixe um comentário aqui abaixo ou me envie mensagem que eu estou disponível para lhe ajudar. Já é do conhecimento de todos, mas eu vou relembrar algumas coisas para conseguirmos nos entender na linguagem utilizada nesta aula. Então, nós sabemos que temos 7 notas musicais. São elas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Se elas estão nesta ordem, na ordem mais conhecida, nós dizemos que elas estão na ordem ascendente. Se elas estão na ordem inversa, nós dizemos que elas estão na ordem descendente. Dó, Si, La, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É essencial saber isso de memória, as duas ordens, tanto ascendente quanto descendente, para conseguirmos nos localizar na pauta musical. O que é, então, a pauta musical? A pauta musical é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde nós posicionamos as notas musicais. Estas linhas e espaços são contados de baixo para cima, como na imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Então, a primeira linha é a que está embaixo. E aí nós contamos todas as linhas acima. 1, 2, 3, 4 e 5. Os espaços entre as linhas também são contados de baixo para cima. O primeiro espaço está mais embaixo, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Assim, se totaliza 5 linhas e 4 espaços. As notas musicais são escritas na pauta através de figuras musicais que devem ser posicionadas ou no meio da linha ou no meio do espaço. Neste momento, nós utilizaremos uma só figura musical para mostrar como as notas devem ser escritas na pauta. Posteriormente, vocês aprenderão todas as notas. O nome desta figura que nós vamos utilizar agora é semibreve. Então, olhe bem para o desenho dela aqui na tela do vídeo e memorize que o nome dela é semibreve. Nós utilizaremos ela em toda a nossa jornada musical. Agora, observe nos desenhos como é a forma correta de posicionar uma figura na pauta. Independente de qual figura musical será posicionada na pauta, a figura sempre terá uma parte mais arredondada, como a semibreve. A semibreve é um pouco mais oval, mas lembra uma forma arredondada. E depois, nas outras figuras, nós sempre teremos, independente de outros elementos que possam surgir na figura, sempre terá esta parte mais arredondada. Então, é esta parte que vai indicar o lugar da nota na pauta e vai indicar qual é a nota. Por isso, é muito importante que a gente entenda como é a forma correta desta figura aparecer. Se ela aparece na linha, ela precisa estar bem no meio da linha. E as extremidades dessa nota não podem encostar na linha superior nem na linha inferior, como você vê aqui no desenho. Então, tem o certinho para o desenho correto e temos o X para aqueles desenhos que não estão corretos. Por quê? Porque eles estão ocupando o lugar de outra nota, o lugar de outra figura, que é quando a semibreve aparece no espaço, na imagem ao lado. Olha só. Quando ela está no espaço, as extremidades da figura tocam tanto na linha inferior quanto na linha superior. Agora, se eu começo a desenhar uma nota no espaço e eu ultrapasso a linha e vou até o espaço inferior, aí eu ultrapassei as extremidades de uma nota que está desenhada no espaço. Bem como se eu ultrapasso a linha superior e vou até o espaço superior. Eu estou ultrapassando os meus limites para uma nota que está no espaço. Então, observe bem as duas figuras que estão com o sinal verde, com o visto, que estas são as formas corretas de escrevermos notas nas linhas e nos espaços. Agora que nós sabemos que as notas podem ser colocadas tanto nas linhas quanto nos espaços, nós precisamos saber dizer em qual espaço ou em qual linha essa nota está escrita. Então, aí na tela, você está vendo a semibreve escrita em todos os espaços. A primeira semibreve está no primeiro espaço. Depois, temos uma semibreve no segundo espaço. Depois, uma semibreve no terceiro espaço. E uma semibreve no quarto espaço. Agora, você vê as semibreves em linhas. A primeira semibreve está na primeira linha. Depois, a semibreve está na segunda linha. Depois, na terceira linha, na quarta linha e na quinta linha. Agora, faça você este exercício. Em qual linha está aparecendo esta semibreve? Na terceira linha. Em qual espaço está aparecendo esta semibreve? No quarto espaço. Em qual linha está aparecendo a semibreve agora? Na quinta linha. E em qual espaço está aparecendo a semibreve agora? No primeiro espaço. Então, você precisa saber dizer a localização exata de onde a figura está posicionada. Pois isso nos ajudará posteriormente na memorização das notas na pauta. As notas musicais são distribuídas na pauta com a ordem ascendente e descendente que mencionamos anteriormente. Então, se as notas estão subindo, a ordem das notas é ascendente. e quanto mais para cima, mais agudo é o som e mais para a direita do teclado ela será tocada. Se as notas estão descendo, a ordem é descendente e quanto mais para baixo, mais grave é a nota e mais para a esquerda do teclado ela será tocada. E aí você vê um exemplo de notas na ordem ascendente na pauta. Aqui nós não nos preocupamos agora com qual é o nome da nota. Isso é uma preocupação que virá posteriormente. Neste momento, nós só temos que entender a lógica de como as notas são escritas na pauta. Porque isso se aplica a qualquer nota, independente do nome que eu dê para essa nota. Quando eu dou o nome para a primeira nota, as demais vão seguir a ordem. Por exemplo, se eu chamar a primeira nota que está aí na pauta de Si, que nota vem depois do Si? Vem o Dó. Depois do Dó, vem o Ré. Depois do Ré, vem o Mi. Depois do Mi, vem o Fá. Agora, se eu chamar a primeira nota de Mi, depois do Mi vai vir qual nota? Um Fá. Depois do Fá, vai vir o Sol. Depois do Sol, vai vir o Lá. Depois do Lá, vai vir o Si. Agora, se eu chamar a primeira nota de Sol. Se a primeira nota é um Sol, a segunda nota vai ser um Lá. Depois, nós teremos um Si. Depois, um Dó. Depois, um Ré. Então, percebe que tanto faz, neste momento, qual é o nome da nota. O que importa é nós entendermos a lógica. Aqui fica o exemplo da semibreve colocada na pauta de forma descendente. Então, se eu chamar a primeira nota de Dó, a nota seguinte está abaixo. Então, será um Si. Olha aqui a importância de saber a nota no sentido descendente. Antes do Si, nós teremos um Lá. Antes do Lá, nós teremos um Sol. Antes do Sol, nós teremos um Fá. Agora, se eu chamar a primeira nota que aparece, a primeira semibreve de Ré. Antes do Ré, nós teremos um Dó. Antes do Dó, nós teremos um Si. Antes do Si, nós teremos um Lá. Antes do Lá, nós teremos um Sol. Se você ficou com dúvida sobre isso, não deixe de perguntar. Você precisa entender muito bem essa lógica. Volte o vídeo, assista de novo e tire todas as suas dúvidas comigo nos comentários aqui abaixo. Como vocês sabem, eu sempre gosto de relacionar o conteúdo teórico com a prática diretamente. Então, sabendo que as notas estão distribuídas na ordem ascendente e descendente, nós vamos entender agora como nós devemos tocar essas notas no teclado. Para isso, nós precisamos saber dizer qual é a distância entre estas notas. E nesta semana, nós vamos entender como nós identificamos as segundas na pauta musical e como nós tocamos estas segundas no teclado. As segundas são notas vizinhas umas às outras. Eu tenho a primeira nota e a segunda nota do lado. No teclado, isso corresponde a uma tecla do lado da outra. Então, nós vamos começar a relacionar aquilo que nós vemos na pauta com aquilo que nós tocamos no teclado. Na pauta musical, as notas vizinhas são quando nós temos uma nota na linha e outra no espaço. Ou uma nota no espaço e outra nota na linha ao lado. Observe a imagem que está aí na tela. Nós temos diversos intervalos de segunda e eu vou analisar cada um deles com vocês. Mas pense o seguinte, neste momento, não importa qual é o nome da nota. Só importa que é uma nota vizinha da outra. Ok? O primeiro intervalo que aparece, a primeira semibreve está em qual linha? Ela está na terceira linha. E a nota vizinha dela está no terceiro espaço. Então, se nós fôssemos tocar este intervalo no teclado, eu escolheria qualquer nota de forma aleatória. Por exemplo, eu vou pegar um Sol. Se um Sol é a primeira nota, a próxima nota será um Lá. Por quê? Porque é a tecla branca logo depois do Sol. Depois nós entenderemos como as teclas pretas entram nesta ordem. Mas neste momento, o que nos importa são as teclas brancas. Lembre-se, nós estamos entendendo a lógica da partitura. Depois, nós vamos entender exatamente qual tecla eu devo tocar em qual momento. Vamos pegar o segundo intervalo. A primeira semibreve está na primeira linha. E a segunda semibreve está no primeiro espaço. Então, eu vou escolher qualquer tecla. Vamos pegar um Dó, por exemplo. A nota Dó é a semibreve da primeira linha. Que nota vai ser a semibreve que está no primeiro espaço? Um Ré. Por quê? Porque o Ré está logo ao lado do Dó. É uma nota mais aguda. Subiu na pauta e subiu aqui no teclado também. Foi mais para a direita. Mais para o agudo. O terceiro exemplo. Nós temos uma semibreve em qual espaço? No quarto espaço. Se a semibreve está no quarto espaço, em qual linha está a semibreve seguinte? na quinta linha. Agora, eu vou escolher outra nota. Vamos dizer que a primeira semibreve seja um Fá. Qual será a nota seguinte? Se a primeira semibreve é um Fá, a nota seguinte será um Sol, porque subiu. Próximo intervalo de segunda. Em qual espaço está a semibreve do quarto exemplo? Está no segundo espaço. Se ela está no segundo espaço, a próxima semibreve está em qual linha? Na terceira linha. Agora, vamos dizer que a semibreve que está no segundo espaço seja um Mi. Se a semibreve que está no segundo espaço é um Mi, a próxima semibreve é um Fá, porque subiu uma nota, subiu uma tecla no teclado, consequentemente. Entendido? Muitos professores podem fazer uma abordagem diferente, tá? Mas, para mim, esta é a abordagem que melhor funciona. Porque se a gente começa a falar já direto em nome da nota musical, o que acontece? A gente fica só procurando o nome da nota e a gente não enxerga o óbvio, que se subiu uma nota na pauta, a gente tem que tocar a próxima tecla no teclado. E muitas vezes, ainda quando eu ensinava só pelo nome da nota na pauta, o aluno via uma nota do lado da outra e ele ficava pensando qual era o nome da nota, ao invés de só vir que subiu uma, tocar a próxima nota. Por isso que é muito importante essa abordagem. Essa abordagem funciona melhor para nos entendermos, para relacionar o que está escrito com o que deve ser tocado. Então, agora nós temos uma semibreve em qual linha? Na segunda linha. Perceba que os quatro exemplos que estão em cima foram ascendentes. A nota sempre subia. Duas delas estavam nas linhas e duas estavam nos espaços. Agora nós teremos os quatro exemplos abaixo com notas descendentes. Duas delas também iniciarão nas linhas e duas nos espaços. A primeira semibreve do exemplo de baixo, em qual linha ela está? Na segunda linha. Se ela está na segunda linha, a semibreve seguinte está em qual espaço? No primeiro espaço. Se eu escolher a nota ré para a primeira semibreve, qual nota será a segunda semibreve? Um dó. A nota logo antes para a esquerda ou para o mais grave, como você preferir pensar. Se esta semibreve é um ré, a próxima semibreve será um dó. Está mais à esquerda, está mais para baixo na pauta e é um som mais grave. Próximo exemplo. Nós temos uma semibreve em qual linha? Se você pensou na última linha, não chame a semibreve, não chame a quinta linha de última linha. Vamos chamar pelo número correto. Então, quinta linha. Nós estamos na quinta linha. E se esta semibreve está na quinta linha, a semibreve seguinte está no quarto espaço. Se eu disser que aquela semibreve é um sol, a semibreve seguinte será um fá, porque eu desci uma nota. Sol, fá. Próximo exemplo. Em qual espaço está a semibreve? Segundo espaço. E a semibreve seguinte? Segunda linha. Se eu disser que a nota do segundo espaço é um dó, a semibreve seguinte será um si. Por quê? Porque ela desceu. Dó, si. Próximo e último exemplo. Em qual espaço está posicionada a semibreve? No terceiro espaço. E a semibreve seguinte? Na terceira linha. Se eu chamar a primeira semibreve de Mi, qual será a semibreve seguinte? Um Ré. Então, mais importante do que saber o nome da nota é saber se a nota é vizinha ou não. Nas aulas seguintes, você vai aprender a ler os outros intervalos. Mas, nesse momento, foque nas segundas. Você precisa exercitar e você precisa fazer todos esses exercícios que eu fiz com você novamente. Então, pegue a imagem, de preferência imprima no PDF com os exercícios da semana, com os conteúdos da semana, você vai ter todas essas segundas lá. Então, você imprima isso e tente fazer sem ficar olhando para o teclado. Você fixa os olhos na partitura, escolhe uma tecla, pode até olhar para escolher uma das teclas, e toca o intervalo olhando para a partitura. Se subiu, você toca o dedo que está mais à direita. Se desceu, você toca o dedo que está mais para a esquerda. Tá? Então, faça isso olhando para a partitura, porque você vai se acostumar, desde agora, a olhar para a partitura e conseguir tocar no teclado sem olhar para ele. Isso será muito importante no nosso aprendizado da leitura de partituras. Como mais um exercício de fixação para esta semana, para você fixar isto, eu vou deixar algumas melodias que foram compostas aleatoriamente, não são melodias de músicas, é somente para você movimentar os dedos na direção em que a pauta, em que as semibreves estão escritas na pauta. Tá? Então, eu vou dar um exemplo e você vai ficar com cinco exercícios para fazer. Eu vou te dar exatamente o passo a passo para isso. E aí, você vai fazer estes exercícios e vai escolher um deles para me mandar. De preferência, escolha o número cinco, que será o mais longo, o mais difícil. Tá? E aí, você vai ver também que eu vou indicar qual é o dedo de cada uma das mãos que você deve tocar a primeira nota. Se você colocar aquele dedo na primeira nota, vai dar tudo certo para fazer as demais notas independente de qual seja a nota que você inicie. Preste bem atenção nisso. Não importa em qual nota você vai iniciar. O que importa é que, escolhida a primeira nota, você mantenha a direção que está escrita na pauta. Ok? Então, olha só o passo a passo que eu escrevi aqui. Em primeiro lugar, você vai escolher qualquer uma das teclas brancas do teclado para representar a primeira nota do exercício. E você vai posicionar uma das mãos de cada vez. Então, você não vai fazer isso agora com mãos juntas. Você faz com a mão direita e depois faz com a mão esquerda. E você vai observar a indicação de qual dedo deve iniciar cada exercício. Colocado o dedo na tecla, o dedo correto na tecla, você vai fixar os olhos na partitura e não vai olhar mais para o teclado. E aí, você vai fazer o exercício olhando para a partitura. Se a nota subiu, vai tocar o dedo que está mais para a direita. Se a nota desceu, você vai tocar o dedo que está mais para a esquerda. Você pode, inclusive, colocar um pano por cima da sua mão. Essa é uma técnica muito utilizada em algumas escolas de técnica pianística porque isso impede que você olhe para o teclado e isso ajuda muito a desenvolver a nossa leitura musical. Depois de escolher a nota, posicionar o dedo correto na primeira nota e fixar os olhos na partitura, você vai tocar do início ao fim o exercício. Tente não ficar parando, voltando, parando, tocando. Comece e vá até o final. você vai ver eu fazendo um exemplo logo mais. E o quarto passo, depois de fazer todos, você vai gravar um e me enviar. Então, aqui está o exemplo. Você está vendo, eu escrevi diversas notas numa distância de segundas. Não tem nada que não seja segundas aqui. E aí, eu estou indicando ali abaixo o dedo 1 na mão direita, MD, significa mão direita, e o quinto dedo na mão esquerda. ME significa mão esquerda. Então, sabendo disso, agora eu vou escolher qual será a minha primeira nota para começar a executar o exercício. Eu vou escolher a nota SOL. Então, eu vou posicionar o dedo 1 da mão direita na nota SOL. Agora, eu vou olhar fixamente para a pauta e vou executar o exercício. Então, eu toco um SOL, subiu uma segunda, eu vou para o próximo dedo. Desceu uma segunda, eu volto para o dedo anterior. Subiu uma segunda, eu vou para o próximo dedo. Subiu mais uma segunda, fui para mais um dedo para frente. Desceu uma segunda, voltei um dedo. Desceu mais uma segunda, voltei outro dedo. Acompanhe mais uma vez. Note semibreve por semibreve. Eu escolhi, então, a nota SOL para ser a primeira semibreve. Toquei o SOL, subiu, desceu, subiu, subiu de novo, desceu, e desceu. Ok? Agora, nós vamos fazer o mesmo com a mão esquerda, vamos manter a mesma nota escolhida. Então, eu escolhi um SOL, eu vou posicionar o quinto dedo na mão esquerda. É muito importante seguir essa indicação de dedilhado, porque isso vai possibilitar que a melodia seja executada sem você precisar olhar para o teclado. Então, o quinto dedo será o SOL. Subiu, desceu, subiu, subiu de novo, desceu, e desceu. Mais uma vez. SOL com o quinto dedo, subiu, desceu, subiu, subiu de novo, desceu, e desceu. Este é o exemplo. Agora, eu vou lhe mostrar quais são os exercícios. Veja aí. Eu não vou fazer, vou só explicar. O exercício 1, a gente começa com o quinto dedo na mão direita, na primeira nota que você escolher, e o primeiro dedo na mão esquerda. O exercício 2, começa com o primeiro dedo na mão direita e com o quinto dedo na mão esquerda. O exercício 3, começa com o quinto dedo na mão direita e com o primeiro dedo na mão esquerda. O exercício 4, começa com o terceiro dedo na mão direita e o terceiro dedo na mão esquerda. E o exercício número 5, que é um pouquinho maior, começa com o terceiro dedo na mão direita e o terceiro dedo na mão esquerda. Faça estes exercícios com calma, devagar, sem olhar para o teclado e observando todas as orientações que eu dei. Depois, grave um dos vídeos e me envie. Eu vou ficar muito feliz de avaliar. Muito obrigado e até o nosso vídeo seguinte, onde você vai aprender a sua segunda melodia.